Meu nome é Jair Nascimento Araújo e eu estou um pouco indignada em questão de eu ter recebido a mensagem ontem do INEP falando que a prova havia sido adiada. Então, estamos um pouco preocupados em questão de a gente fazer a prova de novo. Como a prova foi adiada...